O que que são esses sintomas geniturinários? Com a queda do estrogênio, o que acontece com a mucosa vaginal e a mucosa uretral? Elas ficam ressecadas, tá? Tem um ressecamento, uma atrofia. Então, o que que gera isso, esse ressecamento, essa atrofia? Na vagina, perda da lubrificação. Realmente, a vagina fica atrófica, ela fica mais rígida, dura, o que dificulta ter relação sexual. Além de tudo, a paciente pode ter fissuras, né? Que são pequenos cortes quando ela tem relação, porque ela não tá lubrificada e ainda tem essa, esse atrofia, né? Da vagina. Que dificulta muito a ter relação, pode até sangrar, muitas vezes sangra, tá? Por isso que a gente tem que cuidar, não só dos fogachos, mas cuidar também dessa parte vaginal, tá? E na uretra, o que acontece? O ressecamento da mucosa uretral pode levar à infecção de urina de repetição nos pacientes da menopausa e também queixa de desúria, né? Que é dor pra fazer xixi. Outra coisa muito frequente é perdura urinária, tá? Em mulheres da menopausa. Perda urinária quando espirra, quando tosse, enfim, quando pega um peso. Todos esses sintomas fazem parte dessa síndrome geniturinária. E óbvio que a gente tem que lembrar também que a vagina, a vulva, né? No caso, por fora, também vai mudando de aspecto, né? Vai ficando com menos tecido, mais enrugada, tá? Com menos cor. Nisso é muito importante que a gente pode usar na parte de fora da vulva. O laser tem uma eficácia incrível e realmente rejuvenesce a mulher, tá? Mas isso, gente, é só se a paciência se sentir incomodada, tá? A gente nunca vai propor alguma coisa, por exemplo, clareamento ou pra melhorar a vulva, se a pessoa não se sente incomodada, certo? Então...